Pato, o negócio é o seguinte, eu sei que a gente combinou de ir no lago hoje, mas acontece que tá chovendo, eu olhei na previsão e vai chover a semana inteira, então a gente vai ter que mudar os nossos planos, tá? Eu sei que você tava super animado, mas a gente pode ver um filme, sei lá, a gente arranja alguma coisa pra fazer. Ô Pato, você não ficou chateado não, né? O que é que é que é que é que é? Pato, Pato! Sai logo desse banheiro que eu preciso usar! Ah! Pato, 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 pato... Cara, eu sei que não é o ideal Mas é o melhor que eu consigo fazer